Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta em Assassin's Creed Odyssey e vamos lá continuar com as nossas missões. Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força, não custa nada. E vamos que vamos. Vamos lá ver o que a gente tem que fazer aqui. Missão de Odisseia 29. Destrua a frota de Paros. Onde está isso? Mil e poucos metros. Essas missões de navio, já falei para vocês que eu não gosto, né? Mas não tem jeito, vou ter que... Vou ter que fazer, cara. Vamos lá então destruir esse negócio aí. Isso aqui de Paros. Vamos ver se a gente consegue fazer um upgradezinho no navio. Eu acho que não, porque não está com exclamação ali. Eu acho que... Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente dá conta, né? Eu levo a 29. Estou no 31. Espero que dê para a gente fazer tranquilo, né? Ainda bem que já falaram que no novo não vai ter essas batalhas naval, porque eu não gosto nada dessas batalhas naval, cara. Puta merda. E infelizmente o Orange, apesar de ser o meu preferido, tem muita batalha naval. Acho que você joga a caia lá, tem bastante coisa naval lá. Tem até mais que esse até, viu? Chegando, tem uma frota doida aqui. O problema é... Ah, tá. São todos esses navios aqui. Vamos sentar o... No meio desse aqui, mano. Não vai chegar, não vai chegar. Opa. Tem um problema aqui, né? Porque é o seguinte. Olha o tanto de barco que é contra eu aqui. É muito navio, cara. É muito navio que tem aqui. Preparar as flechas. Você sabe que eu não vou dar conta, né? Porque, mano, aqui bagulho tá louco. Eu vou ver se eu dou uma fugida aqui. Recuperar o sangue do navio. Apesar que... Estão vindo atrás, hein? Essas missões de navio é um saco, cara. Sai daí, sai, 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 sai. Aê. Um cavalinho de pau ali. Deu pra fugir, hein? O bicho tá vindo na bota, hein? Rapaz, rapaz. Vamos dar pra fazer um contorno aqui. Eita, porra. Tem que destruir os pequenos primeiro, velho. Não adianta, não tem jeito. Pra destruir os grandão, tem que destruir os pequenos antes. Preparado, rapaz. 好吧. Papaz, eu gosto de destruir os pequenos antes. Eu vou tentar destruir... Quero as coisas. Vem a porte, comparações com o campeonato. Eu vou o que estamos breakthrough. Até precisa! Pior que eu não gosto de me defender não, não tenho maneira de me defender não, mas... A gente pegar o escudo aqui, defender, a gente consegue, mas... Seguiram lá perto! Estão dentro da nossa direção! Raqueiros, preparados! E aí? Ele é uma crítica boa aqui, rapaz! Calma, 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 calma! Vira, vira, vira o navio, vira o navio, vira o navio, vira o navio! Raqueiros, as posições! Resolta as pressas! Raqueiros, as piratas! Raqueiros! Raqueiros, preparem-se! Não vai dar pra gente acertar ele não. Vamo virar... Preparar! Para disparar! Vamos dar uma batida nele aqui! Vamos dar uma batida! Vamos dar uma batida! Beleza! Vamos dar uma batida! Vamo virar... eu que não gosto né você pode morrer, pode morrer cheguei em duas conquistas de uma vez eu gosto em, adoro conquista vou chegar mais rápido lá ele tá tretando com outro barco lá esse aqui nada nem puxando, esse aqui é pequenininho não tem nada nem puxando, meus amigos vamos voltar vai rápido, vai para a vela ae esse barco aqui ficou bichão quando ele tá no máximo né? fazer upgrade nele no máximo, rapaz o bicho virou uma máquina fica bravo nos mares para frente ganha os negócios para colocar na frente ali entregados nos breguenat os enfeites ali sei lá um negócio doido coloca depois dessa vez depois eu aperfeite para ganhar algum Naxos parece segura. 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 Acho que tem a conquista de colocar tudo lendário aqui, deixa eu ver. Isso vai contar, né? Ah, mas acho que as armas também contam, não é só as armaduras, não. Depois eu pego essa conquista aí, vamos rumar aqui de novo. Tem 23. Bom, as missões agora, espero que estejam no nível, né? Pra gente poder dar continuidade. Temos aqui 31. Fale com... Marine. Temos aqui da missão da... É, mano, o esquema é só lá continuar falando com a Marine, então, hein? Ela tá longe pra caramba. Aqui eu já peguei um ponto de... De viagem rápida. Depois em off eu venho aqui e faço as missões secundárias, os contratos, né? Vamos seguir com... Com as missões da Odisseia, então. Enquanto der pra gente fazer, a gente vai fazendo. Eu só vi onde é esse lugar aqui, mano. Tá longe virado no chuchu. É um lugar que eu não vim ainda, ó. Fui aqui em Laconia. É aqui mesmo que tá marcando? Eu some aqui, ó. Porra! Tá longe virado no giralha, mano. Caralho, tá longe pra porra, mano. Que eu posso fazer uma viagem rápida pra cá, né? E tentar chegar lá. Melhor que pegar um navio, mano, eu acho. E tentar ir pra lá, tá ligado? Beleza, agora, mano... É... Tentar chegar lá na sola. Ainda tá longe pra caralho. Provavelmente eu vou ter que atravessar aqui o mar. Tentar chegar o máximo que der mais perto lá de cavalo. Um alvo. Cara, eu tô aqui já. Eu vou fazer. Vamos, vamos. Ih, caralho. Leãozão, hein. Pra gente matar, hein. Cusão. Preciso cuidar onde eu piso por aqui. Acabou, cara. Acabou, cara. Cara, eu gastei a flecha, nem. Acho que não vai dar trabalho não matar esse leão, não. Vamos ver. Eita, o bicho é bruto. Ah, não. Por que fazer esse especial aqui? Esse especial é uma merda. Ah, eu tô moscando aqui, hein. Nossa, mano. Tá muito zoado. Consigo focar direito no bicho. Tudo bem que tem um bagulho de focar aqui, mas eu acho que atrapalha mais ainda, cara. Pega no leão, rapaz. Mas, rapaz. Eu vou matar essa desgraça, hein. Porra. Olha como focado é pior pra você matar ele, correr, sei lá. Porra. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ai, cara. Preciso do bagulho de encher o sangue. Isso. Era isso que eu precisava. Tá me quebrando. Vou pegar a lança aqui. Tá me quebrando essas armas aqui, velho. Pra lutar contra esses bichos que tem que ser espada ou adaga, velho. Contra animal, não adianta usar muito isso aqui, não. O leão é rápido, hein, mano. O leão dá um pulo do caralho pra trás, doido. Caralho, eu juro que eu pensei que ia ser mais fácil, mano. Na moral. Ele dá uma patada no você e você não consegue acertar ele não, doido. É difícil, hein. Ah, ele vai chamar leão pra me atacar, será? Mais leão? Aí, ó, ele pula, mano. É foda esse especial aqui. O outro... Ele dá uma só, né, com a adaga. Vou colocar a espada. Já tira o dano já somado. Mas aqui não, aqui... Porra! Caralho! Vai me matar, vai me matar. Puta que pariu. Corre, 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 Cassandra, corre. Puta que leão rápido da porra, mano. Isso aqui não é um leão, não. É um flash misturar leão do flash. Que porra, vai tomar no cu, mano. Mas nem me acertou, nem me acertou o leão. Vai roubar outro. Vai roubar outro. Fura ele, fura ele, Cassandra, fura ele. Olha o pulão que ele deu, velho. Filha da mãe. Porra de leão, chato do caralho. Olha lá, ele dá um rugido que me afasta. Só com rugido, mas rapaz... Já tá fraco, já tá caindo ali. Vai morrer, leão. Vai morrer, leão. Aê, miséria. Toma no rabo, leão. Caralho. Chega do trabalho, hein, mano. Eu pensei que não ia dar trabalho, não, mano. Eu pensei que ia ser de boa. Cadê? Tem que ter alguma coisa aqui nesse lugar aqui, na toca do leão. Peraí, não tem que estar. Não é possível que não tem lugar. Não vai querer dormir aqui. É uma caverna, nada? Porra, velho. Tem que ter uma recompensa, quem vai te matar esse leão aí, dá um trabalho, velho. Porra nenhuma. Vai querer recompensa no Dake. Tem sim, tem sim, tem sim, tem um lugar aqui pra gente entrar. Só Drakmas? Porra, é só isso mesmo? Caralho. Vai tomar banho, hein, jogo. Caraca. Deixa eu só... Agora é chegar lá, né, onde a gente tava indo. Olha o nosso cavalo. Cavalilinha. Já cheguei a matar um bicho desse aí. Eu matei o urso lendário. Não sei se eu gravei... Tá gravado. Mas é... São missãozinhas, né? Marro menos. Agora é que tá o problema, né? Eu não vou, porra, atravessar dois mil e poucos metros aqui no mar. É foda, cara. Como é que eu vou... Como é que eu vou chegar do outro lado, mano? Tem como chegar do outro lado sem ser pelo mar? Aí dá pra gente contornar, né? Aqui, ó. Agora vai dar um rolê, hein. Acho uma balsa, pelo menos, pra atravessar aqui, ó. Um ponto de... Pra chamar o navio. Não parece que tem nada aqui, não, hein. Deixa eu ver se tem um ponto perto aqui de chamar o navio. Porque não tá descoberto esse lugar aqui, então não aparece. Acho que não, hein. Acho que não, hein. Ponta de viagem rápida lá na frente. Tá um barquinho ali. Eu vou pegar aquele barquinho. A gente conseguiu pelo menos atravessar ali. Já dá uma ajuda, tá ligado? Chegar perto, pelo menos. Barquinho aqui no mar é feita de papel. Eu preciso de um barco. Pra ver se eu consigo atravessar isso aqui, pelo menos. É. Se eu conseguir atravessar já ajuda. Pra chegar o mais próximo possível ali da... Nem vou acelerar muito. Vou bem na moralzinha. Só pra tentar atravessar mesmo. Vai quebrar. Não acelerar, não acelerar. Show de bola, mano. Conseguimos atravessar ainda com o barquinho. Foi susso, então, hein. Foi. Fotos de lugar longe assim. É foda, né, mano. Arcádia. Chamar nosso galope aqui. Chamar nosso galope aqui. Vamos. Vamos. Laconia. Rapaz, mas tá longe ainda, hein. Puta que pariu, mano. Espero que não tenha que pegar mais mar aqui, não. Não vai dar, não é. Não precisa pegar. Não precisa pegar mar, não. Ela? 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 Ih, mano, olha isso. Será que eu posso entrar aqui, mano? Tô entrando, né? Se pode, não sei. Mas eu já entrei. Isso é Esparta. Ganhei 10 pontinhos da Ups of the Club. Vou descobrir se... Sabe que... Caralho, que lugar é esse, velho? Bonito lugar, hein, cara. Vou subir aqui pra ver, porque, nossa, ficar dando esses roletos daqui... Contornando essas montanhas aqui, não vira, não, né? Então... O lugar é legal, o lugar é bonito Cara, essas épocas deviam ser muito daora Apesar de que o bagulho era embaçado por causa das leis e tudo mais Mas olha que lugar bonito Claro que isso aqui é um jogo, mas provavelmente foi baseado em lugares reais da Grécia Pelo menos eu espero né Se não for os caras tem a criatividade do caralho para criar o cenário, na moral Os caras são bonitos demais Para encontrar a mulher é difícil então, a de Marine A mulher estava lá perto de mim Por que teve que viajar para cá para a gente trocar uma ideia? Porra, eu trocava ideia lá mesmo doido Tá chegando, tá chegando Ixi, essa neblina aqui Bem vindos a Silent Hill Caramba, só um jogo de terror assim, mundo aberto do mapa assim gigante Um monte de lugar mal assombrado Mano, imagine que louco que seria Meu sonho é um jogo de terror mundo aberto cara Mas assim, com essa Magnitude aqui dos mapas criados do Do outro série Mano, o bagulho ia ser foda Tem um lobo ali atacando as pessoas, não tem nada a ver com isso Tô, vamos Esparta pode construir todos os barcos que quiserem Mas você não nunca os favorecerá como os atenienses Torre de Vigia de Gitchon Sim, porra, é lugar esse Ó, uma coisa muito importante A gente já Pegar esse ponto de viagem rápida aqui mano Belezinha hein Vou dar um pulinho aqui maroto Tá ali ó Bendita Marine Cassandra Cassandra Criança, você chegou Estou certa que os mares ajudaram Poseidon pode não ser o único que tenta me matar E você foi até Terra? Você encontrou ele? Ainda não Você devia Muitas das suas perguntas serão respondidas lá Seu pai ficará orgulhoso vendo como você cresceu Por ora, vamos falar do que precisa ser feito aqui Nunca imaginei que pisaríamos juntas em solo espartano de novo Por mais que eu tenha desprezado este lugar pelo que fizeram Ainda me sinto mais em casa do que em Cefalônia Esparta é nossa casa Mas temos que nos livrar do Rei Fantoche para que tenhamos paz algum dia O que aconteceu com a nossa antiga casa? Nicolaus ficou nela quando partiu Mas agora que ele se foi Eu não sei Que tal a gente descobrir? Boa ideia Antes disso tem uma coisa que eu quero te mostrar Siga a Marine Já corre hein Assim que é bom Corre, corre Marine Corre Ih, vamos mudar o rolê de cavalinho de novo Ai não hein Lá vamos nós fazer o rolê de cavalinho Vamos lá Acabou-nos. Por mais que ocorresse, Nunca pude escapar delas. Eu sei. Como se tivesse trancado o start em uma caixinha E jogado no fundo do mar. Colocou suas lembranças de nós nesta caixinha? Eu até quis. Mas seria preciso toda a madeira do mundo Para fazer uma caixa que coubesse. Vamos! Eu passei a mulher aqui sem querer. Cadê ela? Oxe, gente. O cavalo tem hora que endóida, mano. Vamos! O cavalo tem hora que endóida, mano. O cavalo tem hora que endóida, mano. Vamos! Foi aqui que comecei a te ensinar a usar a sua lança. Hesitação apenas acelera a morte. Você se lembra. Como acho que cheguei até aqui? Tirávamos a lança da sua mãozinha quando você dormia. Você dizia que precisava dela para enfrentar os monstros em seus sonhos. Não se pode enfrentar o cérebro desarmado. Esses crianças vão acabar todas em pedaços. Temos que ajudar. Cassandra, espere. Você não pode intervir. Esse é um campo de treino espartano. Espero que esteja certa. Pelo bem deles. O Agogê transforma meninos em homens. Interferir só iria torná-los fracos. E esparta também. Não farão nada por esparta se forem mortos aqui. E nem farão nada por esparta se forem mais fracos que um lobo. Venha. Vamos para casa. Vamos para o cantá-la. Esse treinamento é cruel. Cruel não. É eficaz. Os melhores desses garotos entrarão na carteira. Serão guardiões da paz e algozes das sombras. Algozes das sombras? Há uma razão para a esparta no lugar. Ela tem regras e são rígidas. Espartanos controlam o lacone. Mas a maioria dos cidadãos são ilotas. Camponeses escravos trabalhando nos campos de ninho. Escravos? Por que não se revoltam? Os campos de esparta os sustentam e guerreiros de esparta os fortes. Primeiro dos persas, agora dos atenienses. Quando eles se esquecem do seu lugar, a Cristéia é ordenada a manter a paz. Entendo. A maioria faz sacrifícios para ter conforto. A maioria. Não todos. O que aconteceu? Eu não sei, mas eu acho que bugou. Vou tirar o cavalo dela daqui porque eu acho que ela ia subir aqui mano. Não, ela está indo para outro lugar. Vamos embora esse game então. Desbugou, desbugou. Esses jogos do Ubisoft tem até medo. O primeiro e ultimo lugar em que me senti segura. Assim que teve idade para segurar uma lança. Você treinou nesse pátio todos os dias até anoitecer Nicolaus era um professor bem exigente Ele escondia o orgulho de você Mas ele me dizia toda a noite Ela vai trazer glória para a Esparta Se fosse um homem bom, ele não teria me abandonado Meu coração partiu aquele dia Mas para isso cicatrizar, como família, não se pode abrir velhas feridas Nem tudo pode cicatrizar Você se lembra da primeira vez que segurou seu irmão? Eu tinha medo de machucá-lo Juntei todos os cobertores e travesseiros em volta E você ainda o segurou com tanta força Que eu achei que fosse quebrar os ossinhos dele Ele ficou mais forte do que imaginamos Os deuses devem estar me fazendo ver vultos Que bom ver você, Brásidas Faz muito tempo desde que te resgatei do incêndio Num depósito em Corinto Não é bem assim que eu lembro Você parece bem, Brásidas Era verdade mesmo Você está viva Muitos que pensam estarem mortos ainda respiram Quando soube que vocês voltaram para casa? Estamos em Esparta, mas ainda não em casa Queremos reaver nossa casa, Brásidas A propriedade foi tomada por Esparta Quando souberam da morte de Nicolaus Eles aguardam uma reivindicação pelo filho adotivo Mas ele não retornou da guerra Estentor? Sabia que era melhor ter matado ele na praia O que temos que fazer para recuperá-la? Vai ser preciso negociar a cidadania espartana de vocês com os reis Não será fácil Por que não? Estou bem feliz em rever você Mas os reis não Especialmente Arquídamo O que você fez quando partiu não foi... Elegante? Faz tempo e só quebrei o nariz dele Como é? Seja como for, ele não se esqueceu Mas tenho uma ideia para que consigam o perdão Conte Soldados espartanos estão dando armas para os ilotas Quem puder acabar com esses traidores Terá a gratidão dele Então, para termos nossa casa Tenho que eliminar o comandante espartano Responsável por incitar uma rebelião inútil Parece bem fácil Encontre-me na sala do trono quando terminar E onde vai ficar? Aqui é onde criei você E também onde Leônidas me criou Vou visitar o túmulo dele Fica logo depois da nossa casa Você deveria visitá-lo lá também antes de começar Vou tentar É Missão concluída Essa é a minha casa Mas será que eu consigo entrar nela? Opa! 7.32, hein? Show de bola, hein? Queria visitar o túmulo de Leônidas Mas eu não sei onde é Vamos ver aqui Se tem essa missão, né? Encontre-se com o Brásidas Fale com o Merin Vou falar com o Merin Porque eu acho que ela foi no túmulo do Do Zerruela lá Põe-se e tromba com o Brásidas Bastante missão em secundária Aqui, mano Nós seremos derrotados pelos atenienses Da forma que Leônidas foi pelos persas Talvez um dia eles façam Leônidas Foi o último herói de Esparta Todos nós estaríamos sob o jugo do Império de Persa Se não fosse a coragem dele O mesmo sangue corre pelas suas veias O sangue que corre nessas veias é meu Não o de um homem que eu não conheço Leônidas era rei, Cassandra Só que eu cresci na miséria E impunhe sua lança Toda essa conversa sobre a Pitya A Pitya não dou a mínima para o que ela diz Basta! Estamos fartos da sua língua insolente Esparta não irá para a guerra A Pitya já a disse A Pitya diz o que você manda ela dizer Ela já é seu fantoche Há tempo demais Chegou a hora de cortar os fios dela Oh, Leônidas Os dias dos heróis já acabaram Acha que seu sangue o torna especial Se abríssemos suas veias Ele cairia no chão e desapareceria na terra Você não é ninguém Fique bem à vontade para tentar descobrir Seu destino está selado Filho do Leão Xerxes irá nos unir Ele trará ordem ao caos Desafie a Pitya E todos a quem você ama Tudo o que você protege Irá morrer Eu, Nostromos Meu rei Se Xerxes quer Esparta Ele terá que passar por mim Incrível Agora você entende? O que devo fazer? É hora de aceitarmos o nosso destino Eu e você Se não impedirmos o culto Antes que seja tarde Tudo pelo que Leônidas lutou E morreu será em vão Nossa linhagem lutou contra Quem nos escravizaria Este é um novo tempo de luta Ora, ora, ora Mãe e filha unidas em Esparta, enfim E olha só para vocês Duas deusas entre os mortais Rei Pausanias É uma honra Sinto muito pelo que ouvi com seu pai Sim Nossos pais teriam orgulho Se nos vissem aqui hoje Lembra-se de Cassandra, meu rei Quem esqueceria A menina que morreu para salvar o irmão Uma tragédia Uma criança inocente Condenada a morrer Por uma lei antiga e impiedosa Duas crianças inocentes Foram condenadas à morte naquele dia Cassandra, chega! Perdão, meu rei Ela ficou longe de Esparta Por muito tempo Você também Essa tem o mesmo vigor Que a mãe Em todo caso Esparta perdeu força sem você aqui Sem vocês aqui Somos exemplos do porquê essas leis devem mudar Ah, concordo Mas o rei Arquidamo Ele entalharia a lei espartana No peito de cada cidadão Se pudesse Leis espartanas destruíram minha família Leis espartanas me obrigaram a rastejar nas ruas Estamos aqui hoje porque ele desafiou essas leis Desafiou? E perdeu a cabeça por isso Mas não viemos aqui falar sobre os mortos Viemos? Sabemos que Esparta tomou nossa casa Depois do que houve com o meu pater em Megaias Queremos ela de volta Veja como fala, criança Mesmo que não more mais em Esparta Eu ainda sou o seu rei Pedimos humildemente uma audiência com você e o rei Arquidamo Para estabelecer nossa cidadania E recuperarmos nossa casa É claro Nada me agradaria mais que isso Arquidamo, porém Ainda não te perdoou por toda aquela Questão do nariz Existe um meio de convencê-lo? Há rumores sobre uma rebelião dos zilotas E a criptéia agrava a situação Eles matam cruelmente os zilotas Roubam animais E deixam cadáveres apodrecendo nas ruas A criptéia constituiu o grande apogeu espartano em treinamento militar A disciplina e o destemor deles faz do exército de Esparta o mais temido do mundo Era Mas a criptéia se tornou corrupta e sanguinária E treinar garotos para matar camponeses desarmados Não é razão de orgulho Você quer sua casa de volta ou não? Ótimo Mostre aos zilotas Que não apoiamos mais o massacre de seu povo E onde eu começo a procurar pelos membros da criptéia? Um você acha no... Se teremos nossa casa de volta matando a criptéia Farei isso Tá, beleza Encontre e mate os membros rebeldes Vamos lá fazer essa missão aí Tá longe hein, velho Tem uma mais perto aqui de 300 e pouco Vamos pegar essa aqui de 300 já Fica mais de boa Tô louco pra ganhar uma arma nova cara Tira esses... Ah, vou ter que... Minha rinite ataca Do nada Tava bom Aí minha rinite ataca Começo Nessas fungadas aqui Nas gravação aqui Me desculpe que eu sofro com uma rinite bem zoada Há muito tempo É, vamos lá Vamos ver quem que a gente vai ter que matar aqui Eu só queria, ó Deixa eu ver se tem uma espada aqui boa Ou uma adaga cara Não é possível que eu não ganhe 29 Ah, tem uma 32 aqui, ó Já ajuda Ajuda, né Bem melhor essas aqui, porque O problema é que aqui é tipo um forte, né Então é complicado também, né Acho que Acho que é isso Os caras são mais fortes que eu, cuzão Os caras é 33 E se eu uso minhas habilidades aqui Isso aqui não dá pra gente upar Aplicado, hein Isso aqui é bom Isso aqui também é muito bom, cara Acabou a espontabilidade já Acabou a espontabilidade já? Quantos eu tinha? Dois, não era? Ficou um ainda Vamos guardar um Merda, eu queria pular em cima dele Ele não conseguiu Ele não conseguiu, velho Pegar esse mano, vamos deixar ele aqui Então, você é o bicho Dois, seu bichão, então É lá embaixo pra ficar esperto Esse mais forte vai vindo pra cá É cruel, porque pra matar ele Vai demorar mais Eu não quero chamar a atenção dos outros, tá ligado Espero ele vir Isso, vem pra cá, vem pra cá Ai, tá vindo dois Ele vai deitar Ai, complica, hein Um fica dormindo O outro fica olhando Eu dormindo, porra Ai, mano, é foda, hein Chamou só um aqui pra fora, velho Vamos ver se esse doido vai vir pra cá Bora Isso, rapaz Vem aqui pra fora, vem Beleza, que morreu numa só Esse aqui foi hitkill Vou jogar tudo lá embaixo Não dá caso quando chegar ali atrás Esse mano de corpo lá Ai, caralho Uma lança 34 Não vou aguentar matar todos uma vez Se um me vê, tá ligado Vou ter que fazer uma limpa aqui, mano Você toca a musiquinha De ação, porra, vai se foder Se alguém tinha me visto Cara, tá vindo um cara aqui, mano Que merda Que merda não, né É bom, é bom É bom que a gente chama Atralic pras flores Isso, rapaz Vem aqui, ó Alguém? Alguém? Alguém é sobiando? Alguém é sobiando? Beleza Beleza, por enquanto Tá dando tudo certo, hein O plano tá indo O plano tá dando certo Limpar, deixar menos soldado possível Vem com graça não Vem com graça não Vem aqui pra fora Vem aqui pra fora Vem aqui pra fora Matamos esse mano Já tá pedindo pra gente ir pra outro ponto Mas eu vou limpar aqui agora Tô aqui já Pelo jeito não foi nada Foi nada uma porra Aí, ó Não vai desacreditando Não vai desacreditando não, tio Você é louco, mano Aqui é Não, não, não faz isso não Ah, esse barulho passa direto por mim Esse aqui não quer dar Não tá nem aí, não Agora ali vem, né Tá demorando pra vir Deve ser a minha imaginação Alto lá Morra 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 Local feito com sucesso Vamos saquear essa tesoura aqui Temos um a mil e poucos metros e a um Nossa, tá longe os lugares, hein, velho Eu vou aproveitar, mano E pegar esse ponto de viagem rápida que tá logo aqui perto de mim Sobe, Cassandra Caralho, onde é que essa porra aqui? Ué, mãe Que merda é essa? Eu tô em cima do bagulho e eu não consigo pegar? Ah, é lá em cima Ah, é lá em cima É lá em cima do bagulho e eu não consigo pegar? Ah, é lá em cima do bagulho e eu não consigo pegar? É mentira esses pulos não né velho Tem que ir para um lugar longe lá hein, fazer essas duas áreas aqui ainda Doído hein cara, longe pra caralho O cavalo não quer vir Acho que o cavalo está doidão E para a missão, vamos lá Olha por onde andam O cara me parou ali, que droga hein E aí O cara me parou ali O cara me parou ali Tem que vir um voo encher meu saco velho E aqui só esse cara aqui, ainda bem que não é um forte que a gente tem que destruir Toma! Toma vai a merda rapaz, você é maluco? Tá, tornejando a rebelião aí, você é doido, é? Isso aqui é o seguinte, vamos destruir isso aqui Vou jogar uma tochinha aqui nesse negócio Isso aqui foi tranquilo hein, menos mal Vamos lá pro outro logo então Quero em Fuego E rapaz Vamos pelas margens da praia aqui Pra gente poder atravessar Sem ter que ir pelo mar Ali é um forte com certeza Que porra é essa mano Forte de Praissai Praissai Eu sei que os três lugares são fortes Mas no zoom é só chegar e matar Tem uma fogueira aqui, será? Tem, olha onde tá a fogueira Tá lá do outro lado Meu Deus Prisioneiro, prisioneiro Ah, tem uma passagem ali Onde é que tá essa passagem, mano? Tem coisa pra identificar aqui Que eu não coisou Ah, prisioneiro ainda Onde foi que eu vi aquela passagem? Tá por aqui, mano Tá ali, ó Tentar entrar por ela lá Que é mais Vamos ver se é melhor, né? Sair lá no meio do frevo lá Vai ser foda Eu queria ser perto da fogueira Rapaz, onde essa porra tá me levando? Tô indo e parece que é pra fora do lugar, mano Cara, não tem nem nada aqui, não Ah, tem um buraco aqui Também não acendia toche, também É foda, né? Caramba, que porra de lugar é esse, mano? A gente vai sair dentro do bagulho já, hein? Tá bom, saímos mais perto da fogueira, pelo menos Os caras é 34, o level dos caras, hein? Tão 32, mano Porra Tô falando que eu tenho equipamentos melhores aqui Vamos ver se eu tenho mesmo 29 23 Tô vendo, tô vendo os equipamentos melhores 32 O arco eu não vou trocar É, rapaz É, rapaz, aqui vai ser osso, hein? A gente tem que matar o maluco ali Mas vai ser meio embaçado Cai, 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 cai embaixo aí, doido Dá uma bugada, dá uma bugada Nossa, veio mó galera, mano O outro vai lá acender a fogueira, só que ele vai se dar mal Não esquece que a sala de recompensa tá aqui, rapaz Meu problema é os caras de arc flash, cara, é muito chato esses caras Estão fazendo a suruba aqui Matar esse cara logo, mano Não era nesse cenário, no outro Até falta muito cara cheia assim, perto um do outro Sobe aqui, miséria, sobe aqui, sobe aqui Ah meu deus Ah meu deus Ah, merda aí, merda rapaz Tá vendo porque tem que colocar a bomba lá no negócio, mano Se ele acende a fogueira, ia vir muito boneco aqui, mano Mais do que já tem, né Aquele cara tá de frente, mano Caralho, vai ver esse monte de cara morto aqui Ele já vem aqui assustado já, se liga Olha lá Olha lá Você é abusado hein, tio, você é abusado hein Fome então Fome E aí É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó. Tô ligando se o cara é de elite, se não é, rapaz. É, mata todo mundo. Agora é o seguinte, tem que matar o resto. Tem gente ainda, né? E o que a gente matar pra completar a missão tá logo aqui. Vem, 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 vem. Tchau, tchau. Rapaz, mas você é abusado, hein? Vai ficar nervosinho? Vai ficar nervosinho? Fica nervosinho aí, fica nervosinho aí. Vai brincando, vai brincando. Caralho, mano, vai se ferrar. Esse grandão vai dar trabalho, hein? Vixe maria. Tirar o escudo dele aqui, mano. Ah, tá vindo mercenário? Ah, tá de sacanagem, né? Não pode vir pra cá, atrapalhando essa treta aqui, doido. Aqui é eu e ele aqui, mano a mano, mano a mano. Ah, tem que vir, tem que vir. Tem que vir, né? Tem que vir, né? Tem que vir atrapalhar, né? Caralho, foi ferrar o negócio aqui. Se ferrar, mano. Se ferrar, mano. Porra, vai me matar essa porra aí, mano. Porra, vai me matar essa porra aí, mano. Desapareceu. O que chegou a lutar? Um pastor preguiçoso? Desgraçado isso aqui, mano. Vamos lá. O cara soltou umas flechas explosivas, filha da puta! Toma no cu! Caralho, cara chato hein! Isso aqui embaçou mesmo hein! Porra! Tem um capitão pra matar ainda? Cadê esse desgrama? Esse baú aqui? Ah, tô vendo ele lá! Onde é que tá esse outro tesouro? Tá ali! Só matar o capitão aqui Que a gente já encerra Esse forte aqui mano! Pô que tá chato hein! Ah, já me viu? Então vem! Esse escudo seu aí vagabundo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Que merda hein! Eu pensei que era isso aqui que eu tava fazendo, sério mesmo. Tenta ver, vamos ver se dá pra gente fazer isso aqui. Agora cavalo, bora! Qual é que é esses caras aqui, mano? Gente... Só passando, só o cara já invocou comigo, vai pra lá, doido. Não acho que o cara vai ficar com muita coisa, mas... ... que é isso aqui, mas eu não consigo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que tá falando dessa lerdeza aqui, meu amigo, é melhor... ... às vezes até ir a pé. Bora cavalo, bora, mete o pique aí, pique, 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 pique Cavalo lerdo do carai, vamo, porra Porra do urso aqui, ó Coloca uma faca amzada na bunda dele, só pra ele ficar esperto Que lerdeza, hein, senhor da glória Ai cavalo, ai cavalo, você tá muito lerdo pro meu gosto Aí está você, posso te levar para ver os reis assim que se preparar E agora, mano, vou colocar o que aqui, né Então é uma missão lá que eu não fiz ainda, né, mano Não sei se tem que fazer aquela missão, ô carai, apertei o botão errado aqui Não sei se tem que fazer aquela missão antes Bom, mas enfim, bom, eu já tô aqui, eu joguei bastante, a parte tá bem grande já A próxima parte a gente continua A próxima parte eu vou fazer a outra missão Acho que tem que fazer essa aqui ainda, ó Pra gente poder vir aqui e falar com o rei e dar tudo certo A gente recupera a nossa casa Na próxima parte a gente continua, beleza? Então é isso, se inscreve no canal aí Se não for inscrito, pra dar uma força Eu vou ficando por aqui Até a próxima e fui